Olá, bem-vindos ao Portal do Marketing. Meu nome é Daniel Portillo Serrano e hoje nós vamos iniciar a primeira parte de 50 dicas infalíveis para uma entrevista de emprego. Vamos começar com as 10 primeiras dicas para uma boa entrevista de emprego. A primeira dica pode parecer meio óbvia, mas vá preparado para a entrevista. Ir preparado significa pesquisa a empresa, vê o que a empresa faz, vê o cargo, o que é exatamente que eles estão precisando, verifique se você é a pessoa adequada para aquilo. É isso que significa chegar preparado. Chegar lá e não saber nada sobre a empresa, nada sobre o cargo, nada sobre o que precisam saber de você, nunca vai ser uma boa opção para o entrevistador te escolher. Portanto, vá preparado para a entrevista. A segunda dica é chegar cedo. Mas, quando a gente fala chegar cedo, acaba sendo um pouco subjetivo, um pouco relativo. O que é chegar cedo? Nesse quesito, muitas pessoas falham. Às vezes, a entrevista é marcada às duas horas da tarde e o entrevistado chega ao meio-dia, para não perder a hora. Se você chegou ao meio-dia, duas horas antes, não entre na empresa, não se apresente. Duas horas vai mostrar muita ansiedade, muita vontade daquilo. É bom ter essa ansiedade, essa vontade do cargo? Claro que é. Mas não com duas horas de antecedência. Procure também não chegar dez para as duas. Ou seja, considere que vai haver um tempo para você chegar, se apresentar na recepção, que a pessoa peça para você aguardar um tempo. Então, por volta de 15, 20, até 30 minutos, é um tempo apropriado para você chegar antes da entrevista. Terceira dica. Faça perguntas antecipadamente e faça questões práticas. Isso significa o quê? Pergunte sobre o cargo, pergunte sobre a empresa, pergunte como você foi localizado. Isso vai mostrar que você tem interesse, mas que você não estaria aceitando qualquer coisa. Se você está concorrendo a uma vaga de engenharia e você é, por exemplo, graduado em marketing ou em administração, essas perguntas básicas já vão mostrar que qualquer tempo que você passe com o entrevistador, pode ser em vão. Então, faça algumas perguntas, faça questões práticas, perguntas práticas, e tente se informar antes de você começar a entrevista. Vista-se adequadamente. O que é se vestir adequadamente? Geralmente, as pessoas põem uma gravata antes de ir para uma entrevista só pelo fato de ser uma entrevista. Uma gravata, atualmente, não é obrigatória em uma entrevista, mas também você não vai chegar de camiseta, sem manga ou coisas assim. Ou seja, vai depender muito de qual é a vaga. Se você está concorrendo a uma vaga administrativa, é interessante que você vá com uma camisa social, com uma calça social, coloca a gravata, ok, fica a teu critério. Precisa ir de terno completo? Não, muitas vezes não. A não ser que você já esteja concorrendo a um cargo de chefia, um cargo de gerência. Nesses casos, um terno completo vale a pena. Sente-se ereto na hora da entrevista. Você se sentar desleixadamente, ir para trás, ir para frente, vai mostrar que você não está muito interessado na entrevista. Se sentar ereto, além de mostrar um pouco de elegância, mostra que você tem interesse naquilo que o entrevistador está te perguntando. Faça contato visual com o entrevistador. Procure não ficar olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para baixo, olhando para cima. Esses olhares para os lados, para cima e para baixo, vão mostrar uma certa indecisão do outro. E a última coisa que a gente quer mostrar durante uma entrevista é a indecisão. Ou seja, faça contato com o entrevistador, mas não vai exagerar a ponto de deixar ele meio constrangido. Ou seja, não precisa ficar olhando para a cara dele assim. O fato de olhar diretamente nos olhos do entrevistador vai mostrar que você está prestando atenção nele e que você está interessado naquilo que ele está falando. Sétima dica. Reserve um tempo antes de responder. Isso significa o quê? Quando vier uma pergunta, procure não responder de sopetão. Responder de sopetão significa O entrevistador te faz a pergunta e você responde logo em seguida. Não demonstre indecisão, não fique Ah, bem, olha... Não precisa exagerar nisso, mas também não precisa responder rápido. Pense e veja se aquela resposta que você vai dar é a mais adequada para aquela pergunta que o entrevistador te fez. Demore um tempo com brincadeiras sociais. Brincadeiras sociais não é contar piada, não é falar, dar risada. Você não é humorista, você não está no stand-up. Mas também não é bom ficar muito sério. O que a gente chama de piadas sociais é aquele bom humor na tua conversa que mostra às vezes uma piadinha sobre a situação econômica, uma piadinha sobre algum plano, alguma coisa assim, mas não exageradamente. Isso quer dizer que vai mostrar que você conhece, você tem uma cultura geral, você tem noção sobre a situação daquele país, daquela cidade, daquele estado e que você tem um bom senso de humor. Senso de humor é sempre bom, mas vamos lá, cuidado com esse item, desde que não seja exagerado. Senso de humor exagerado acaba sendo uma brincadeira, acaba sendo uma palhaçada e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é apenas um pouco do que a gente chama de brincadeira social, mostrar um bom humor. Dica número 9. Faça uma pesquisa sobre empresa e sobre o empregador antes de você ir à entrevista. Isso é básico, ou seja, tentar se inteirar sobre a empresa, a história da empresa, quando foi fundada, é uma sociedade anônima, que produtos eles fazem, pertencem a um grupo ou não. Isso é muito básico, para que a pessoa não tenha que te mostrar toda a empresa antes da entrevista. Se você demonstrar para o entrevistador que você conhece a empresa, você vai ter uma chance muito maior de ser contratado do que aquela pessoa que nunca viu a empresa, não conhece a empresa e está concorrendo à mesma vaga que você. Para isso, eu vou dar a dica número 10. Configure alertas no Google. O que significa configurar alertas no Google? É você colocar palavras-chave que você gostaria de ser avisado quando aparecessem no Google. Assim, se eu digitar, por exemplo, o nome da empresa, o nome dos produtos ou dos serviços da empresa, quando houver alguma atualização em algum lugar na internet e o Google indexar isso, ele vai te mandar um e-mail e vai te informar que houve alguma alteração naquilo. Você vai entrar naquele site, naquele blog e vai se informar sobre as novas informações que custam sobre essa empresa. Você será o cara mais informado sobre aquela empresa. Bom, essas foram as 10 primeiras dicas. Na próxima, no vídeo, nós vamos ver mais 10 dicas sobre uma entrevista infalível.